Eu sei que eu nem vou Eu sou a raiva que esqueceu como voar Este rio que já se perdeu no mar Do seu olhar Mas se você chorar, vem se cantar Coração não vai ver nada E não colo pra beirar Mas se você me pede pra ficar Não vou mais me segurar Nunca mais vou te sofrer Eu te aconfero, passagem só linda daqui Porque se a glória eu viver Sempre eu nem vou Eu sou a raiva que esqueceu como voar Este rio que já se perdeu no mar Do seu olhar Mas se você chorar, vem se cantar Coração não vai ver nada E não colo pra beirar Mas se você me pede pra ficar Não vou mais me segurar